Em Governador Valadares, um homem foi assassinado um dia depois de sair da prisão. O crime foi registrado em um bar na região central da cidade. Segundo a polícia, antes de ser morta, a vítima teria reconhecido o atirador e ainda tentou se defender. A PM prendeu um homem como suspeito do crime. A movimentação das viaturas na região do mercado municipal na tentativa de prender o assassino que fugiu em direção ao bairro São Geraldo após atirar contra Diego Caetano Rosa Paulista, de 32 anos. O homem contou aos ocupantes da mesa que havia deixado a prisão um dia antes. Por volta de 10 horas da noite de sexta-feira, a vítima estava sentada em um bar. Segundo informações, ele chegou, pediu para conversar com alguns clientes para tomar uma cerveja. As informações é que ele havia marcado um encontro com uma pessoa que conheceu em uma penitenciária e o aguardava para poder tomar uma cerveja. Tudo foi flagrado por câmeras de segurança. Um homem de camisa cinza aproxima da mesa e cumprimenta Diego segundos antes de ser assassinado. A ação dá a entender que o objetivo foi bloquear o campo de visão da vítima para aproximação do atirador. O homem vestindo um casaco de cor escura com capuz e boné dispara duas vezes. Aparentemente, a vítima reconhece o suspeito e tenta se defender usando uma cadeira. Ele cai e é atingido por outros dois disparos. O ataque, possivelmente planejado, por pouco atinge outras pessoas e até uma mãe com carrinho de bebê. Na mesma noite do homicídio, a polícia militar foi informada que havia uma pessoa caída em uma calçada da rua Afonso Pena. No local, eles perguntaram à vítima e ela contou que estava no bar no momento dos disparos, mas fugiu da cena do crime. Ele foi socorrido para o hospital municipal com um ferimento de raspão na perna. A perícia da polícia civil recolheu evidências na parede do estabelecimento. Um artefato de chumbo da arma usada no crime foi recolhido e serve como prova do homicídio. Na casa de um dos suspeitos, foi apreendido um blusão de malha, boné e calçado preto semelhante ao usado pelo autor.